Na semana passada, a Polícia Federal desarticulou duas quadrilhas especializadas em golpes e fraudes em benefícios e beneficiários do INSS. Em alguns casos, os verdadeiros aposentados e pensionistas não sabem quando e como vão conseguir ter o dinheiro roubado de volta. Funcionária pública aposentada, Dona Goretti, teve uma surpresa negativa em abril do ano passado, quando percebeu que o dinheiro não havia sido creditado em conta no primeiro dia do mês, como de costume. No dia 1º de abril de 2022, quando fui verificar o saldo, vi que não estava lá e tive essa surpresa, né? Que foi completamente desviado para outro banco e para outro estado. Casos como o de Dona Goretti comprovam que as fraudes contra a Previdência têm se tornado cada vez mais comuns aqui no estado do Piauí, gerando prejuízos tanto para o sistema previdenciário quanto para aposentados e pensionistas. Nos últimos dias, a Polícia Federal desencadeou pelo menos duas operações com o objetivo de desmontar esquemas que tinham a Previdência como principal alvo. Na última sexta-feira, foi deflagrada a Operação Borges, com o objetivo de desestruturar uma organização criminosa instalada em Codó, no Maranhão, responsável pela inserção de documentos falsos no sistema da Previdência, alteração de dados e locais de pagamentos de beneficiários falecidos e outras fraudes executadas no estado do Piauí. 32 benefícios tiveram falsificações comprovadas até agora, sendo oito concedidos a pessoas fictícias e 24 assegurados falecidos, o que gerou um prejuízo de R$ 2.506.337,22. No começo da semana, a Operação Balaio já havia sido deflagrada pela Polícia Federal para desarticular associações criminosas especializadas na obtenção de vantagens ilícitas decorrentes de fraudes na obtenção de benefícios da espécie pensão por morte, que causam prejuízo de R$ 81 milhões. As investigações apontam o envolvimento de quatro servidores do INSS. Os investigados responderão pelos crimes de corrupção ativa, passiva, associação criminosa, exerção de dados falsos e falsidade ideológica. O nome da Operação Balaio foi escolhido a partir de uma referência a um cesto bem comum na região Nordeste, que é confeccionado a partir do entrançamento de palhas. Essa referência se deu em razão das diversas transações bancárias que foram efetuadas pelos investigados, que tudo com o fim de escamotear os desvios de recursos públicos do INSS. Para as vítimas, como Dona Goretti, além do prejuízo financeiro, que no caso dela foi de mais de R$ 5 mil, existem ainda os transtornos decorrentes desse tipo de situação. O caso foi parar na Justiça. Teve uma audiência em dezembro, no dia 14 de dezembro de 2022, mas o banco não apresentou nenhuma proposta, e aí eu estou aguardando que o juiz julgue a causa. Tchau.